Na próxima segunda-feira, o 21º Batalhão de Polícia Militar de Francisco Beltrão recebe 30 alunos que farão parte da primeira turma da Escola de Formação de Soldados da Polícia Militar na Unidade. A expectativa é que eles passem por uma formação de um ano, sendo que nos primeiros seis meses eles terão aulas teóricas e práticas de diferentes disciplinas. Já o último semestre será destinado ao estágio operacional, onde eles passam a conhecer o dia a dia do profissional. Essa primeira turma que iniciará a partir de segunda-feira, estão previstos 30 policiais militares, já de início agora, no nosso batalhão, e que prestarão serviço na região. Haverá aulas teóricas e práticas e agora o curso vai ter mais aulas na parte teórica também, porque vamos formar o policial militar, o soldado da Polícia Militar, como tecnólogo. Essa situação hoje já da criação da universidade nossa lá na Academia Policial Militar do Guatupê, que orienta todos os cursos que nós temos no Paraná inteiro, através da nossa diretoria de ensino. Então o curso vai durar até os meados do ano que vem e formará nosso policial militar em curso superior. O comandante do 21º Batalhão se mostra otimista com a implantação da escola de formação de policiais na unidade, principalmente no mês em que o batalhão comemora um ano de atividades. Isso é a importância de um batalhão na cidade, e que sempre vai ter escola, escola de soldados. E faz com que eles vão ter aulas teóricas no início, e logo que eles receberem a farda, eles vão também ter aulas práticas na cidade, fazendo policiamento tanto motorizado como a pé, no centro e nos bairros aqui de Francisco Beltrão. Vamos ter escolas no segundo semestre também, com um novo concurso que acontecerá de junho para frente. Isso é a importância que acontece, a criação de polícias especializadas, como o Rotam, Serviço de Inteligência, aumentou o número de oficiais, o número de praças, contudo que nós ainda carecemos de mais efetivo, e por isso que o governo está contratando para que essa demanda que nós temos seja atendida.